Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares e como muitos de vocês sabem, eu estudo inglês aqui nos Estados Unidos todos os dias, todas as manhãs e eu fiquei pensando como é que eu poderia ajudar os inscritos do canal a melhorar o inglês, quais são as dúvidas que eles têm. Eu pensei, eu passo a manhã toda com a minha professora, conversando com ela, né? Eu poderia aproveitar esse tempo e perguntar para ela algumas coisas. Então, como eu não sabia quais são as principais dúvidas de vocês, eu resolvi ir para o Google pesquisar e para minha surpresa a dúvida maior é como perder o sotaque brasileiro no inglês. Eu fiquei surpresa, eu tenho uma opinião formada e depois eu vou falar ela, mas eu resolvi perguntar para minha professora, que a profissional é ela, né? Inclusive ela tem anos já de experiência ensinando brasileiros, ela conhece nosso sotaque e achei que ela seria a pessoa perfeita para falar isso para nós. Acabou que virou uma conversa, eu fiz só essa pergunta e nós conversamos outras coisas, foi evoluindo, mas eu vou mostrar para vocês alguns trechos. Focar na fluência ao invés do sotaque. E ela me mostrou um ponto de vista que eu não tinha me ligado ainda, olha o que ela falou. Você sabe o que eu digo? Você pode ainda falar como um inglês nativo com o acento. Isso é como meu pai. Meu pai pode falar fluently, mas ele tem esse acento com ele. Mas ele pode ainda falar. Ele ainda fala como um americano. Você pode ver que ele está aqui há muito tempo, ele tem muita prática. Então você pode ver que ele tem esse acento americano, mas ele tem esse acento pakistânico também. Ele ainda tem um acento, mas ele pode falar. Então focure na fluência ao invés do acento. O pai dela é um imigrante do Paquistão, então. Aí o que ela diz é, ele tem o sotaque da língua nativa dele, mas ele fala fluente com o sotaque americano também. Tu pode ter os dois sotaques ao mesmo tempo. E o principal? É isso aí. O teu sotaque é quem tu é. Ele te define. Vai contar um pouquinho da tua história. E essa é a minha opinião também. Tu precisa falar para ser entendido, para as pessoas te entenderem. Se o teu sotaque não está atrapalhando na tua conversa, então para que eliminar? Tu não precisa falar com o sotaque perfeito americano. Tu precisa ser entendido. Não precisa apagar o teu sotaque brasileiro, porque isso é quem tu é. É isso aí. Tu já sabe escrever, tu já sabe ouvir. Pratica fluência. Não se preocupa muito em perder o sotaque não. Aí eu perguntei para ela o que na nossa pronúncia identifica para ela quando ela escuta, ah, esse é brasileiro. Ela me respondeu que são as vogais. E aí foi isso que ela me falou, né? Daí eu perguntei para ela, mas é só isso? Só pelas vogais que tu identifica um brasileiro? Eu acho que sim, sim. E com isso, as vogais, o r sotaque, o r sotaque... O r sotaque, oh sim. Rabbit, run, ring, e não, habit, run, ring... Acontece às vezes de se tu pronunciar errado, a pessoa vai entender outra palavra. Pode ter uma outra palavra com aquela pronúncia. Aí a pessoa que está ouvindo vai ficar meio perdida. Mas vamos seguir. E depois ela falou isso sobre o nosso sotaque. Viu só? Então, nosso sotaque não é muito problema para os americanos, não. Aliás, outra coisa é que um americano jamais vai criticar o teu inglês e se por acaso ele fizer isso e alguém escutar, coitado dele, porque vão cair na cabeça dele. Uma outra professora que eu tinha, ela contava que uma vez eles estavam em field trip, ela estava em field trip com os alunos, eles estavam tomando café. A gente fazia isso antes da pandemia, sair uma vez por mês e ia fazer alguma coisa e interagir numa situação normal, né? E aí ela disse que ela estava lá sentada na mesa e alguém falou alguma coisa e ela falou, ah, não se diz assim, se diz assim. E aí disse que alguém apareceu lá e foi tirar satisfação com ela. E ela, calma, eu sou a professora de inglês deles. Mas eu noto que mesmo os professores de inglês, a gente tem que pedir para eles, ó, corrige, me fala na hora quando eu falar errado porque eu quero saber. Porque é meio que assim, ó, desrespeitoso para eles corrigirem. Então eles nunca vão te corrigir. E se tá tentando te corrigir ou fazer piada contigo, vai ser visto como grosseiro. Aí é que eu tava falando. Se tu fala e as pessoas te entendem, é pra isso que tu tá aprendendo inglês. É pra se comunicar, é o suficiente. E o sotaque só é um problema quando ninguém te entende. Eu falei pra ela também sobre algumas dificuldades que eu vejo que nós brasileiros temos mais. Um exemplo, o ED do final, o TH, alguns outros assuntos. Aí pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer ele separado. Vai ficar tudo na playlist de inglês e outros idiomas do canal. Combinado? E aí, se esse vídeo tiver bastante engajamento, que antes de gravar vídeo pro YouTube eu achava que fosse frescuragem de youtuber pra pedir, mas não, dá trabalho. Dá bastante trabalho pra gravar. Então, se tiver bastante engajamento, bastante compartilhamento, comentários, curtidas, eu vou entender que vocês gostam desse assunto e que querem que eu faça mais vídeos assim. Então, deixe um like, deixe comentário, façam as perguntas de vocês sobre quais dúvidas vocês têm, que daí nós continuamos conversando sobre esse assunto. Ok?